Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Já saíram os resultados dos meus exames? Sim, senhora Narvaez. Todos. Tenho chance? Meu tumor é operável ou não? Momentos decisivos para Simone e Maricruz. Você tem que sair daqui imediatamente. Vão querer queimar a fazenda, Maricruz. Eu vou ficar aqui e vou explicar o que aconteceu. Eu já disse. Não vão acreditar, Maricruz. Vem comigo. Nesta sexta, cinco e meia da tarde. Coração Indomável. Coração Indomável.